E aí galera prazer eu sou o Gesso agora eu vou contar para vocês sobre essas belezinhas aqui E o novo Redmi Note 8 e o Mi A3 né que era o aparelho que tinha desbancado o Redmi Note 7 inclusive tá aqui né Os aparelhos que sempre estão pertinho agora mas enfim pelo menos eu percebi uma coisa que mesmo depois de a gente ter feito uns vídeos Mencionando que o Mi A3 de fato era melhor que o Redmi Note 7 em desempenho um pouquinho tá E em câmera traseira e principalmente na câmera frontal que ele é melhor que o Redmi Note 7 nisso Mas muita gente ainda optava e ainda opta pelo Redmi Note 7 por conta aí da MIUI né Muita gente prefere o software da Xiaomi mas nesse vídeo a gente vai comentar sobre esses dois aparelhos aqui O Redmi Note 8 né que teve umas atualizações aí porque a desvantagem principal que o Redmi Note 7 tinha em cima do Mi A3 É o fato dele não ter câmera wide né então não tinha como a gente fazer um comparativo de câmera wide Porque ele obviamente não tem era o lançamento mais antigo agora a gente está páreo aqui no Redmi Note 8 e no Mi A3 Se você gostar do vídeo deixa um like aí vai me ajudar muito até mesmo porque esses vídeos de comparativo são os que dão mais trabalho pra gente A gente estuda a gente testa a gente edita bem bonitinho pra vocês gostarem aí Então por favor não se esquece de deixar o like pra gente e se inscrever no canal se você for novo O canal aqui é bom vale a pena você ficar por aqui beleza Se você tiver interesse em comprar o Mi A3 ou o Redmi Note 8 eu vou deixar os links na descrição da nossa parceira amazon.com.br Mas não vai lá agora assiste o vídeo primeiro assiste o vídeo que eu vou tirar a sua dúvida de qual é melhor pra você Vai ser um pouco complicado mas eu vou sim tirar a sua dúvida tá bom O Redmi Note 8 normal né e o Mi A3 comparativo Beleza assim que a gente bate o olho nesses dois modelos uma coisa já é nítida da gente falar cara em questão de design O Mi A3 ele é um pouquinho mais compacto tá até mesmo porque aqui na parte traseira ó O Mi A3 ele tem umas curvas nas bordas a gente consegue ter um apoio legal com ele Mas isso é muito de usuário pra usuário A gente tem no Redmi Note 8 uma pegada boa também cara Porém que o Mi A3 ele não é tão largo quanto o Redmi Note 8 tá Ele é mais vamos dizer que compacto né mas no fim das contas a diferença não é tão grande assim E aqui a gente já tem a principal diferença cara aqui na parte traseira ó Apesar das câmeras serem posicionadas na mesma posição né o Redmi Note 8 tem mais câmera Ele tem uma câmera a mais que é a câmera macro pra tirar foto de coisas bem pertinho e isso é uma vantagem Já o Mi A3 ele não tem mas ele tem a câmera wide então dá pra gente fazer pelo menos um comparativo aqui E detalhe a gente percebe aqui ó a logo da Redmi né que é praticamente a marca independente aí da Xiaomi Que tá lançando aparelhos mais baratinhos e aqui a Xiaomi lançando o Mi A3 com o Android One né O Android puro aqui a gente tem até a logozinha aqui em parceria com o Google tá E cadê o leitor biométrico do Mi A3 meus caros ó Note 8 com leitor biométrico aqui e Mi A3 com leitor biométrico na frente Vamos fazer um comparativo 3, 2, 1 Sempre, sempre um leitor biométrico físico vai ser mais rápido É o que eu sempre falo nos vídeos mas tá aqui nóis pra comprovar isso aqui meu irmão Olha lá 3, 2, 1 É leitor biométrico físico sempre vai ser mais rápido É da hora a gente desbloquear direto na tela Sim muita gente gosta mas eu acho mais prático já ser um leitor físico né A gente coloca o dedo desbloqueou paybuff Ah e ambos tem leitor facial tá E é instantâneo ó colocar aqui 3, 2, 1 A mesma coisa se tiver alguma diferença é só percepção mesmo Mas ó vou desbloquear e virar os aparelhos Ó a mesma coisa praticamente não tem diferença do Mi A3 e do Redmi Note 8 quanto a desbloqueou facial Agora no leitor biométrico dá pra gente ver a diferença A gente já percebe diferença aqui ó na parte de cima dos aparelhos O Mi A3 tem entrada para fones de ouvido logo em cima Já o Redmi Note 8 é na parte de baixo tá E na parte de cima pelo menos a gente tem em ambos os aparelhos É vantagem ainda bem para os dois Infravermelha para controlar eletrônicos Eu adoro essa função e a gente consegue utilizar de boa Mesmo o Mi A3 vindo com o Android puro né Ele ainda veio com essa função do infravermelho E isso é ótimo tá E detalhe agora vamos para um detalhe principal aqui Que temos que mostrar quanto ao slot dos aparelhos ó O Mi A3 tem um slot apenas híbrido Você coloca dois chips ou então um chip e um cartão O Redmi Note 8 você consegue colocar dois chips E ainda consegue colocar um cartão de memória É um slot triplo e é vantagem para os dois pelo menos Mas o Redmi Note 8 para quem usa dois chips E ainda quer colocar um cartão isso é bom demais Botão de volume power na lateral da parte direita Na parte de baixo a gente tem aqui USB Type-C E vamos fazer agora o clássico Que eu sei que vocês estão gostando Que é mostrando o áudio dos aparelhos Vamos colocar aqui rapidão Ó, vou colocar aqui os dois para reproduzir simultaneamente E alternar Colocando um aqui Depois um aqui Entendeu? Vamos colocar primeiro o Redmi Note 8 aqui E depois o Mi A3 3, 2, 1 3, 2, 1 Redmi Note 8 Mi A3 É, agora eu digo para vocês Literalmente não tem diferença É praticamente o mesmo sistema de som Como vocês poderão perceber aí no microfone pelo menos né Beleza, o design até que é bem construído E é um pouco parecido até né Ambos tem praticamente tudo igual Agora aqui na parte frontal É que vai começar a treta inimaginável aí cara Por que? A gente tem aqui ó Você já nota que o Android puro É com certeza diferente da MIUI É diferente e tal beleza Mas as telas também são diferentes Enquanto no Mi A3 a gente tem uma tela AMOLED Que é muito boa A qualidade é sensacional Porém que é só HD Já no Redmi Note 8 a gente tem uma tela Full HD Porém que é uma LCD IPS Tem uma boa quantidade de nits E a percepção de imagem é muito boa A gente jogando em tudo E assim, beleza O AMOLED é melhor que o IPS Porém que sendo um AMOLED apenas HD Já se torna diferente né Por que? A desvantagem que eu achei Pelo menos é aqui ó Por exemplo vou tirar uma foto aqui No Mi A3 De boa né Tirei uma foto no Mi A3 Tirei uma foto no Redmi Note 8 Beleza Quando eu for visualizar a foto Vai parecer que o Mi A3 Vai estar com a qualidade inferior Que a do Redmi Note 7 Vou colocar o brilho no máximo Para vocês terem uma noção Vai parecer que o Mi A3 Tem uma qualidade inferior Eu só vou conseguir ver a qualidade do Mi A3 Quando eu der um zoom na imagem Aí sim eu vou conseguir ver a qualidade do Mi A3 E principalmente também Quando a gente está vendo um vídeo no YouTube Que o Mi A3 só reproduz em HD Aqui ó Reproduz em HD 720 Aqui ó Não sei se dá para ver aí Já no Redmi Note 8 A gente consegue reproduzir em Full HD Beleza, beleza Que confusão Mas e aí no fim das contas Qual vai ter vantagem em cima do outro? Se eu colocar aqui na Play Store Você já vai ver ó O brilho está no máximo nos dois Já está no máximo Agora me diga qual você está conseguindo visualizar melhor Qual você está enxergando mais luz Olha lá ó Vou mudar a posição aqui dos dois Sem sombra alguma de dúvida Você está enxergando mais luz no Mi A3 Ou seja, de uma forma ou de outra O Redmi Note 8 tem vantagem para ser Full HD Já o Mi A3 tem mais brilho E tem mais cores nesse AMOLED E aí é muito criterioso Porém que você deve lembrar Que o AMOLED ele apaga os pixels Quando a gente tem objetos pretos Aparecendo na imagem Na imagem do aparelho Ele apaga os pixels Porque não vai precisar ativar Porque é um AMOLED Que já reproduz essas cores Então não vai ter tanto problema assim E ó, é nítido a diferença Como o AMOLED tem mais brilho Principalmente quando a gente muda A posição dos aparelhos aqui Então o AMOLED vai ser mais nítido E vai economizar mais bateria Por conta de apagar os pixels pretos Agora, o Redmi Note 8 vai ser bom demais também Porque você vai conseguir visualizar coisas em Full HD Com a qualidade superior Você vai ter mais nitidez Mas não vai ter tanto brilho como o Mi A3 E é uma confusão Mas isso é muito criterioso Eu particularmente já usei o Mi A3 E de fato o AMOLED ajuda muito no dia a dia E praticamente não tenho o que reclamar Já joguei vários games no Mi A3 aqui É Call of Duty, PUBG E roda de boa Não tenho o que reclamar Por ser uma tela somente HD É praticamente a mesma coisa Acho que até por isso que a Xiaomi colocou Não tinha tanta diferença E se foi para economizar alguma coisa Eles fizeram Agora vamos para a parte de fotografia Quando eu abro a câmera dos aparelhos Eu já fico triste com a coisa no Mi A3 Aqui a gente está no Mi A3 E o Mi A3 não tem uma opção De a gente tirar fotos em 48 megapixels E isso, cara Seria uma opção muito boa aí, cara Porque eu gosto de fazer essas fotos Mas vamos lá As comparações A outra diferença que você vai ter Como eu disse Como o Redmi Note 8 tem o sensor macro Vai ser essa florzinha aqui em cima Você aperta E vai conseguir sim visualizar coisas É bem de pertinho Eu estou aqui com a câmera do Mi A3 Bem em cima da câmera do Redmi Note 7 E ele simplesmente vai focar, cara Porque a câmera macro é isso, né? Então é uma boa vantagem A gente consegue fazer várias possibilidades Em questão de fotografia Agora, na prática A gente tem um sensor da Samsung No Redmi Note 8 Que é de 48 megapixels O mesmo da versão anterior E a gente viu que na versão anterior Perdia para o Mi A3 Na maioria das fotos, tá? Mas a vantagem do Redmi Note 8 agora É que o processador é o mesmo do Mi A3 Ou seja, a gente vai ter o mesmo espectro De renderização de imagem De processamento ali Então as fotos vão ser bem parecidas Até certo ponto É sério, as fotos são muito Mas muito parecidas Você vai ficar Cara, o que está acontecendo aqui? É muito parecida as imagens dos dois Mas você vai ver que em 48 megapixels Quando o Redmi Note 8 tira a foto Parece que vai estar melhor E a câmera wide do Redmi Note 8 Parece ser mais nítida Pode ser um software ali que está deixando isso mais nítido Mas no fim das contas Na parte traseira Eu não vou dizer qual é o melhor É a mesma coisa praticamente Agora, quando você vem Meu caro amigo Para a parte frontal Aí você vai ver a diferença O Mi A3 tem uma câmera melhor Que o Redmi Note 8 Sim, é nítido É uma câmera de 32 megapixels Comparada a uma de 13 E sim, megapixels não importa Mas é um sensor on-visa Se eu não me engano Do Redmi Note 8 É o mesmo do Redmi Note 7 Já o Mi A3 É um sensor top aí Da Samsung Então é vantagem, tá? É uma câmera frontal realmente melhor Até mesmo quando a gente vai gravar vídeo Quanto a qualidade de áudio Vocês vão ver aí É praticamente a mesma coisa também Em vídeo Na frontal o Mi A3 É melhor em vídeo e em foto Na traseira É praticamente a mesma coisa Vocês vão ver aí os testes Travando aqui agora No Mi A3 e no Redmi Note 8 Olha como o Mi A3 está mais saturado Olha como o Mi A3 tem mais qualidade A frontal dele é nítidamente melhor, cara 32 megapixels Megapixels contra 13 do Note 8 Enfim Eu não vou nem Se eu chegar aqui E tal Beleza O Mi A3 é superior, cara Sem condições É nítido isso Beleza? Vamos para a traseira Gravando aqui agora Na câmera traseira do Mi A3 E do Redmi Note 8 É, agora sim A gente já tem algo mais páreo, né? São 48 megapixels Em ambas as câmeras Porém com sensores De empresas diferentes Mas ainda assim Pelo que eu tenho percebido O Mi A3 ainda está Com a qualidade um pouquinho melhor Vamos andar um pouco Para ver a estabilização Olha Ia dando um problema aqui Pisando no fio do microfone Mas olha lá Questão de estabilização Vocês estão vendo aí Aparentemente o Mi A3 Vai estar um pouquinho melhor, tá? Mas na traseira A diferença não é tão grande Se comparar da câmera frontal, né? Mas eu ainda sim Preferiria o Mi A3, beleza? Agora aqui na câmera White Angle Para vocês terem uma percepção aí De qual está sendo melhor Em qualidade de vídeo, tá bom? Agora sim De fato eu tenho um usar Bem parecido também Na câmera White Angle, tá? É bem provado Que o Mi A3 esteja Um pouquinho mais saturado E detalhe que a câmera White Só grava em Full HD, tá? Não está gravando em 4K Se você estiver vendo O vídeo em 4K É porque a gente esticou, tá bom? E em alguns momentos Eu achava a do Mi A3 melhor Que é um sensor Sony Muito bom, cara É o mesmo presente Do Mi 9T Então funciona bem demais E em câmera Eu não poderia escolher nenhum Porque é praticamente a mesma coisa Mas se você prefere uma selfie melhor Já opta pelo Mi A3 Se quer uma câmera traseira boa Já por si própria Os dois vão satisfazer seus desejos Porque é a mesma coisa literalmente Agora quando a gente fala de desempenho Não devemos nem falar Porque é o mesmo processador 665 no Redmi Note 8 665 no Mi A3 Em processamento a mesma coisa Agora eu vou mostrar para vocês A diferença disso aqui, ó Software A gente tem a MIUI no Note 8 E o Android puro no Mi A3 Você que já usou o Xiaomi Vai usar o Android One? Vai gostar? Eu gostei Eu já usei muito o Xiaomi Já usei muito o Mi 9 O Mi A2 Já usei demais O Redmi Note 5 Usei muito Vários aparelhos já antigos Usei muito mesmo E quando eu fui para o Mi A3 Eu já até fiz um vídeo no canal De uma semana de uso do Mi A3 Eu gostei muito Eu estava usando o P30 Pro E a bateria do Mi A3 É muito boa Ele é bem econômico Tá aí, um ponto interessante Que devemos mencionar O Mi A3 tem uma bateria melhor Que o Redmi Note 8 Eles têm a mesma capacidade de bateria Porém que o Mi A3 leva vantagem Por ter uma telinha menor E somente HD e AMOLED E ele vai ser mais econômico sim Também graças a esse processador Apesar da MIUI ser muito econômica No Redmi Note 8 A MIUI que é o software Sensacional aí da Xiaomi Sabe economizar muito bem a bateria E porém que perde Para o Mi A3 Por conta desses pontos E como eu disse Eu usei o Mi A3 E não reclamei do Android puro Mas muita gente não gosta Simplesmente não gosta E quem sou eu Para dizer alguma coisa No fim das contas Uma coisa que eu senti muita falta Foi o fato de duplicar aplicativos Na questão de multitarefa também Que no Xiaomi é muito simples Você só toca e segura no aplicativo E vai aparecer uma opçãozinha aqui Do multitarefa E nossa Isso me ajuda muito Me auxilia demais E ó Consigo trabalhar com dois aplicativos Simultaneamente No Mi A3 talvez Dê para fazer isso Porém que tenha que instalar Um outro aplicativo Ou até fazer root Mas enfim Nos achamos já tem isso aí De fábrica Vamos assim dizer né Em processamento é a mesma coisa Você só tem que se contentar com software Eu vou deixar aí Umas cenas rodando as coisas É o mesmo aplicativo de câmera O desempenho é praticamente o mesmo É só uma questão de design mesmo Se você opta por isso ou aquilo Porém que eu já digo para vocês A MIUI é mais inteligente Você duplica apps Você consegue gravar chamadas É muito inteligente a MIUI Ela é mais inteligente Com o Android puro sim Mas eu não sei se vai ser vantagem Para você que fica fuçando no celular Ou você quer uma coisa mais prática Para o dia a dia Os dois estão ótimos tá Então depende do tipo de público Agora qual eu escolheria Gesso está aqui com os dois aparelhos na mesa Qual você vai escolher aí meu caro Gesso Tá legal Eu particularmente Prefiro a tela do MI A3 Ela é mais brilhosa E a câmera frontal dele também é muito top O MI A3 é um aparelho que está bombando no momento Porém que muita gente acaba comprando algum Xiaomi Porém que muita gente acaba comprando um da linha Redmi Por conta da MIUI Então vai ficar meio a meio esse comparativo Muita gente vai comprar Redmi Note 8 Muita gente vai comprar MI A3 Eu escolheria o MI A3 Por conta da tela e da câmera frontal principalmente E a traseira né Que é um sensor Sony Em muitos momentos pode até ser sair melhor Mas muita gente vai comprar o Redmi Note 8 Eu sei disso Eu sei como é que funciona Foi da mesma forma com o Redmi Note 7 Muita gente acaba optando pelo Redmi Note 8 Por conta da câmera macro Por conta de ter uma tela Full HD Assim é Eu não vejo muito problema com isso Porque eu sempre estou no computador Agora se você vive com um smartphone Você vai sentir sim Uma certa dificuldade Quando tirar uma foto com o MI A3 E for visualizar ela direto ali Você vai parecer que a imagem está ruim Mas é só a tela por ser HD Agora se você é uma pessoa que fica ali Então justamente Se você for uma pessoa que fica muito no smartphone E quer ter uma interface mais inteligente Mais otimizada E quer ter uma câmera macro Para te dar mais possibilidades O Redmi Note 8 vai estar aí para isso Até mesmo galera Eu não tenho nem condições desse comparativo Porque eles tem o mesmo preço Vocês podem olhar no link na descrição Eles tem simplesmente o mesmo preço Então a diferença vai ficar aí para a tela Para a câmera macro do Redmi Note 8 Que ele tem uma câmera macro A câmera frontal do MI A3 que é melhor Então você tem que colocar os pontos na mesa O MI A3 é melhor em câmeras né Na maioria dos sentidos Só vai perder por não ter uma câmera macro Então esse foi o meu vídeo Desde quando lançou o MI A3 eu já disse Porque esse aparelho vai bombar Se achar não lançar um Redmi Note 8 mais potente O MI A3 vai continuar sendo uma melhor opção Então esse foi o meu comparativo E digo para você O MI A3 ele é melhor no conjunto geral Apesar dele não ter uma câmera macro né Então tá aí o comparativo As fotos, os vídeos Vejam aí É praticamente a mesma coisa Qualquer um dos dois que você comprar Você vai ficar satisfeito Mas eu escolheria o MI A3 Por conta da tela e das câmeras Tá bom? Deixa um like no vídeo Espero que tenham gostado Vê os links na descrição Que eu vou deixar os aparelhos para vocês Verem como o preço é praticamente o mesmo Então deixa um like Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Um forte abraço Adeus tchau Senhoras e senhores Aconteceu o acontecido O MI A3 bateu o Note 8 em alguns pontos O Note 8 ainda é top, 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 top Agora senhoras e senhores Um forte abraço Vou ficando por aqui Deixa o seu like Thumbnail Thumbnail Vamos lá, Thumbnail Espera aí, foca aí Porque a galera faz isso né Enfim, a galera tá fazendo isso E estamos aqui Fazendo uns vídeos também né Até a próxima